Você pode utilizar tudo que vai te ajudar a gerar lipólise. E aí eu estou falando do quê? Estou falando de ultrassom, estou falando de lipocavitação, estou falando de radiofrequência que também gera lipólise e algumas outras correntes que também geram lipólise, gente. Então, entendam, se eu vou fazer lá o meu protocolo de lipólise, eu devo associar com algo que vai me ajudar a gerar lipólise. Professora, eu posso associar com criolipólise, que não gera a lipólise, mas gera a necrose? Pode, a associação também é muito bem-vinda, né? Porque, afinal de contas, ela também vai gerar aí uma eliminação não só da gordura, mas também dos adipostos através da necrose.